O sonho da cozinha planejada passa por vários detalhes. Para que você tenha mais uma opção na hora de montar seu ambiente, a Fischer apresenta o forno micro-ondas Fischer FitLine de embutir. Com capacidade de 25 litros, conta com as funções descongelamento por tempo ou por peso, auto-menu com 8 opções, relógio, trava de segurança e 5 níveis de potência. As funções têm controle eletrônico digital e são ajustadas através do display digital, um produto único no mercado, que valoriza a beleza e a modernidade das cozinhas planejadas. O corpo externo é pintado na cor prata e a moldura em aço inox escovado, a cavidade interna na cor branca, completo visual moderno. O produto acompanha prato giratório e possui sistema de resfriamento interno dos componentes. Forno micro-ondas Fischer FitLine de embutir, completo para a sua cozinha em todos os detalhes.